E o Corinthians entrou de vez na briga por vaga na Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também do enorme tropeço do Botafogo. Empate no Newton Santos contra o Cuiabá. E a distância contra o Palmeiras agora é de 4 pontos. Preciso te atualizar também sobre Marlon Freitas. Você sabia que o volante que faz sucesso pelo Botafogo estava praticamente acertado com o São Paulo até que pintou um veto. Importante, vou te contar quem o impediu de virar reforço tricolor para completar detalhes sobre o novo contrato de patrocínio Master do Cruzeiro com aumento. Mas, enfim, você vai saber daqui a pouquinho. Falo também sobre Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, protocolando sua defesa em relação às denúncias das quais ele é acusado. Preciso te falar também sobre o Guardiola batendo um recorde negativo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Quero começar falando sobre o Santos mais novo campeão paulista sub-17. E olha que o Peixe, com enorme tradição nas categorias de base, não vencia esse título há 10 anos. Triunfo depois de um empate contra o São Paulo na segunda decisiva partida, no jogo de ida-vitória por 3 a 2. Luca Meirelles e Matheus Xavier foram os grandes destaques da campanha Santista. Preciso contar também que Léo Ortiz do Flamengo e Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, Arsenal, são as novidades na lista de convocados da seleção brasileira para os confrontos contra a Venezuela e o Uruguai. Tudo porque nesse sábado, no jogo do Real Madrid, Militão e Rodrigo saíram machucados. O caso do Militão é grave. Lesão no joelho, necessidade de cirurgia para correção do ligamento lateral, não, cruzado do joelho. Ele vai ficar pelo menos oito meses parado. O Ortiz entra na vaga do Militão, enquanto o Martinelli ocupa a vaga do Rodrigo. Bora te falar sobre Pepe Guardiola. O maior treinador de futebol da atualidade e alvo da seleção brasileira, encontrou ou encarou nesse sábado sua quarta derrota consecutiva, algo que ele nunca havia vivido como treinador. Vocês sabem, o Guardiola é técnico do Manchester City. Nesse sábado, a derrota para o Brighton pela Premier League, jogando fora de casa. Os outros três tropeços anteriores contra a Tottenham, Bournemouth e Sporting. Esse jogo contra o Sporting, inclusive pela Champions, terminou com 4x1 a favor da equipe portuguesa. E do outro lado, como técnico, o Rubem Amorim, que fazia sua despedida no Sporting antes de se mudar para o Manchester United. Pepe Guardiola até havia sofrido algo parecido com essa sequência de quatro derrotas nos tempos de Bayern de Munique. Ele perdeu três vezes e na quarta partida, num confronto contra o Dortmund, acabou eliminado nos pênaltis. Mas, no tempo normal, havia tido um empate. Então, pela primeira vez, ele emplaca quatro derrotas seguidas. Crise no Manchester City? Não diria isso. Mas, vale a lembrança de que seu contrato termina no fim dessa temporada e ele ainda não cravou a permanência no gigante inglês. Quero te contar agora sobre Bruno Henrique. Todo mundo sabe que o BH passou a ser alvo de uma grande investigação que inclui Polícia Federal e também Ministério Público. Ele é acusado de ter participação no esquema de apostas esportivas. Tudo porque constataram que o irmão e a cunhada dele fizeram apostas imaginando que ele tomaria cartão no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. De fato, aos 50 do segundo tempo, o BH levou um cartão amarelo. Inclusive, reclamou e tomou o cartão vermelho. O que eu quero contar pra vocês é que o atacante do Flamengo vai protocolar nos próximos dias sua defesa. E eu tive acesso a detalhes do que o Bruno Henrique vai dizer. Primeiro, ele jura inocência. Garante que não conversou com o irmão nem com a cunhada. E o fato de os telefones dos três terem sido pegos podem ajudar a comprovar essa tese do BH. Depois, ele vai se defender lembrando que o cartão amarelo é absolutamente injusto. Porque ele tenta acertar o soteudo e não consegue. Então, na avaliação do Bruno Henrique, nem falta foi. O cartão vermelho acontece por conta de uma reclamação com detalhe importante. O Bruno Henrique assegura que não falou aquilo que o árbitro colocou na súmula. O que pode prejudicar o árbitro e aliviar a barra do atacante do Flamengo. Só para completar, é importante lembrar também que naquela época, no jogo contra o Santos, o Bruno Henrique estava pendurado com dois cartões. E se levasse o terceiro cartão amarelo, ele ficaria suspenso contra o Fortaleza e estaria garantido no jogo super importante contra o Palmeiras. É baseado nisso que o irmão e a cunhada podem ter feito a premonição ou podem ter achado que ele levaria o cartão. O Bruno Henrique assegura que não fez qualquer menção de que levaria esse cartão e que é inocente. Ah, só para completar, essa denúncia já havia chegado ao STJD, que optou por arquivar o caso, entendendo que até o volume de dinheiro envolvido nas apostas não justificava uma investigação. O lucro do irmão e da cunhada chegava na casa dos 13 mil reais. Com detalhe, como uma das casas de apostas que fez a denúncia, ela não pagou o prêmio pelo cartão e também não devolveu o dinheiro da aposta para o irmão. Hora de falar sobre o Cruzeiro e detalhes do seu novo acordo com a Betfair. Patrocinadora Master da Raposa, o vínculo terminaria em dezembro de 2024 e foi estendido por mais dois anos. É bom lembrar que antes de vender a SAF para o Pedrinho BH, o Ronaldo Fenômeno já havia deixado toda essa renovação encaminhada, com um valor de 25 milhões de reais por ano, saltando para 42 milhões de reais. O que o Pedrinho BH conseguiu foi um acréscimo de bônus. Então, o novo contrato fechado pelo Cruzeiro com a Betfair prevê o pagamento de 7 milhões e meio de dólares fixos. Hoje, na cotação do dólar, essa grana equivale a 43 milhões de reais. Se todas as metas do Cruzeiro forem batidas, a Raposa pode alcançar até 20 milhões de reais a mais ou 3 milhões e meio de dólares, pacote máximo de 63 milhões de reais. Um baita acréscimo na comparação com os 25 milhões de reais atuais. Todos esses acréscimos em bônus estão atrelados a títulos. Então, o Cruzeiro só baterá todas as metas se vencer todas as disputas que participar no próximo ano. O Cruzeiro também concedeu algumas melhorias no contrato para a Betfair, que além de estampar sua marca no peito da camisa, também passa a ter seu logo em todas as mídias digitais do Cruzeiro, além de backdrops das entrevistas e o ônibus oficial do Cruzeiro, além de novas entregas. Bora falar agora sobre Marlon Freitas e informação exclusiva. Conversei na manhã desse sábado com uma pessoa importante do São Paulo e ela me assegura que o volante que faz sucesso com a camisa do Botafogo estava contratado pelo São Paulo. Só para lembrar que o Marlon Freitas está na sua segunda temporada no Botafogo. Ele chegou sem custos ao fogão depois de deixar o Atlético Goianiense. Enquanto o Marlon estava decidindo se ficaria ou não no Atlético Goianiense, o São Paulo apareceu com uma proposta bastante interessante. Salários, direitos de margem e luvas fariam com que o Marlon Freitas tivesse uma condição bem melhor do que a que ele recebia nos tempos de Atlético Goianiense. Essa pessoa do São Paulo, da minha confiança, assegura que estava tudo apalavrado. Faltava apenas a aprovação do técnico na oportunidade, Rogério Senne. Mas o Rogério entendeu que o Marlon Freitas não seria um bom acréscimo para o São Paulo e fez com que o tricolor desistisse do acordo. O Corinthians viveu uma situação parecida. Também chegou a avançar em relação a valores, mas houve um veto de última hora no Parque São Jorge. A consequência, o Marlon Freitas acabou parando no Botafogo e vive grande fase. É um dos principais jogadores da espinha dorsal, do líder do Campeonato Brasileiro e do finalista da Libertadores da América. Só para completar, vale a lembrança de que o Marlon Freitas, além de ter chegado ao Botafogo sem custos, também está longe dos principais salários de jogadores da posição. Não ganha mais, por exemplo, do que 400 mil mensais. Hora de falar sobre o Botafogo com um tropeço absolutamente desconcertante. Nesse sábado, à tarde, no Nilton Santos, o time de Arthur Jorge não conseguiu vencer o Cuiabá. Botafogo 0, Cuiabá 0, diante de mais de 40 mil pessoas, segundo o maior público do Nilton Santos na atual temporada. Mais um tropeço com o estádio cheio e diante de um time que não briga por nada. Pelo contrário, o Cuiabá é virtualmente rebaixado. Foram mais de 25 finalizações do Botafogo, inúmeras chances criadas, boas defesas do goleiro Walter. Mas, além da falta de pontaria, também queria chamar atenção para alguns erros na escalação e nas substituições do Arthur Jorge. Não acho que o técnico português tenha trabalhado bem. O resultado mantém o Botafogo com alguma folga em relação ao Palmeiras, mas a diferença diminuiu em dois pontos, levando em consideração que o Palmeiras havia vencido o Grêmio por 1x0 na noite de sexta-feira. A nova classificação do campeonato tem o Botafogo com 68 pontos, o Palmeiras com 64, são quatro pontos de vantagem em relação ao Profogão. Com detalhe de que os times se enfrentam na antepenúltima rodada, há quatro dias da final da Libertadores, a partida está marcada para o Allianz Parque. Em caso de vitória ao Viverde, essa diferença de quatro pontos cairia para apenas um. O Botafogo desperdiça uma gordura importante, num jogo relativamente fácil. Outra observação importante é a segunda temporada seguida que o Botafogo tropeça contra o Cuiabá como mandante. Na temporada passada, derrota por 1x0 para o mesmo Cuiabá, que na oportunidade até tinha mais time do que o atual. Cuiabá de 2024 será rebaixado. Pergunta que fica é, será que o Botafogo vai entregar mais um campeonato de bandeja para o Palmeiras? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar sua opinião. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que entrou definitivamente na briga por vaga na Libertadores da América. O Corinthians já pode apagar essa história de rebaixamento? Esse tema não pertence mais ao timão. Quarta vitória seguida, triunfo desse sábado fora de casa contra o Vitória, 2x1 de virada no Barradão. Hugo Souza falha e o Alejandro abre o placar para o Vitória, ainda no primeiro tempo com um bom passe do Rodrigo Garro. O Yuri Alberto marcou mais um gol na etapa final, com um passe magistral do Garro. Memphis Depay balançou as redes pela terceira vez com a camisa do Corinthians, garantindo a vitória por 2x1. O resultado é excelente. Primeiro porque tira de vez o Corinthians da zona do rebaixamento ou de qualquer risco. Nesse momento o timão é o décimo colocado com 7 pontos de vantagem para o Z4, restando apenas 5 rodadas. Quarta vitória seguida do timão no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2020. Nessa sequência o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Palmeiras e agora o Vitória. Melhor classificação do timão desde o início do Campeonato Brasileiro. Décimo lugar com 41 pontos. E aqui que vem a sacada. Nesse momento o Corinthians está a 2 pontos do Vasco, nono colocado. A 3 pontos do Cruzeiro, oitavo colocado. E a 5 pontos do Bahia, o sétimo. Todos esses 3 times ainda entram em campo e podem aumentar essa diferença. Mas o Corinthians se aproximou dos 3. E pode sonhar com vaga no G9, no G8 ou no G7. Só para ilustrar para vocês, o Campeonato Brasileiro se inicia com 6 vagas destinadas a times do Brasileiro para Libertadores. Os 4 primeiros na fase de grupos e o 5º e o 6º na pré-Libertadores. Mas, se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, esse G6 vira G8. E o Corinthians hoje estaria bem mais perto da classificação. Se o Cruzeiro ainda venceu o Racing na final da Sul-Americana, o G8 se transforma em G9. E hoje a distância do Corinthians para o Vasco é de apenas 2 pontos. Então, dá para dizer que o Corinthians está na briga. Para completar, um detalhe talvez mais importante de todos, o Corinthians ainda enfrenta Vasco, Cruzeiro e Bahia. Todos como mandante. É a chance de vencer e encostar ou até ultrapassar esses três times. Você, corintiano, se animou com a ideia? Já imagina o Corinthians disputando Libertadores e, por consequência, a Copa do Brasil? Porque sim, se o Corinthians for para a Libertadores, ele também recupera a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, que até esse momento está não alcançada. Pergunta fica para você. Eu uso espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau! 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 Tchau!